Olá internauta e a chuva continua sobre o grande ABC nesta sexta-feira. O dia começa com temperatura amena na casa dos 19 graus em São Bernardo do Campo. Durante a tarde o sol aparece, a máxima alcança os 28 graus em Ribeirão Pires, 28 é a máxima também para a capital paulista, mas no fim do dia a previsão é de chuva em pontos isolados em toda a região metropolitana de São Paulo. Para o final de semana a previsão é de tempo instável, tanto na capital quanto no litoral paulista. O sábado começa com mínima na casa dos 20 graus em Santo André. Durante a tarde há possibilidade de chuva e a máxima chega aos 25 graus em São Caetano do Sul. Eu sou Aline Cardoso da Somar Meteorologia para o Diário do Grande ABC.